É nova fase e pá Mais uma vez eu tô aqui, sobrevivi, amadureci Evolui, pode crer, vou vencer, eu não vou me perder Tô bolado, treinado, focado, sempre acordado Esperto, de olhos abertos, procurando evolução Longe da conspiração, escuridão, eu quero luz Que me guie, me conduz e o bem reproduz Mudança de vida, de trilha, da volta por cima Essa é minha vida, na base, na crase, na frase Bem-vindo à nova fase, bem-vindo à nova fase Bem-vindo à nova fase, bem-vindo à nova fase Bem-vindo à nova fase É nova fase e pá Rau É nova fase e pá Rau É nova fase e pá Rau É nova fase Rau 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 Tchau, tchau.